Tenho que perguntar sobre as manifestações de rua que têm ocorrido aí desde o processo eleitoral, com muito acirramento dos adversários que se manifestam. E uma parcela dos que se manifestam hoje pedem a volta da ditadura militar, alguns explicitamente, outros pedem pelo menos a volta de um governo militar. Existe na sociedade hoje esse tipo de sentimento, na sua avaliação, de maneira enraizada? Não acredito. Não acredito. Eu identifico, claro, as manifestações de descontentamento podem existir, isso é bom, é próprio da democracia. É legítimo pedir a volta da ditadura? Veja, eu acho que ela aparece, essa demanda, mais numa conduta quase que patética, eu diria, de alguns, do que propriamente como expressão organizada da sociedade. Não identifico no Brasil como existem outros países. O Chile, por exemplo, eu vejo ainda um largo setor sociais com uma certa nostalgia do pinochetismo. Não vejo isso no Brasil, Fernanda, não vejo. As manifestações são quase patéticas. Em 31 de março, por exemplo, quando houve a celebração pelos seus adeptos do golpe militar, o famoso clube militar do Rio de Janeiro teve que fazer uma cerimônia restrita, fechada na Barra da Tijuca, porque não conseguiria reunir pessoas para celebrar. Então, não vejo no Brasil, de maneira nenhuma, um movimento social expressivo, ou mesmo minimamente expressivo, no sentido da volta dos militares, e nem vejo que os militares queiram isso. Isso no Brasil está sepultado e acho até que a Comissão Nacional da Verdade ajudou um pouco isso. Porque, como ao longo de todo esse ano, nós fomos, através dos relatórios preliminares de pesquisa, apresentando dados, fatos, informações sobre o horror que foi a ditadura, se alguém pudesse ter nostalgia, deixou de ter.